Oi, gente! Eu dei uma sumida porque eu estava estudando para trazer algo bem legal para vocês. Isso mesmo, gente! Eu tenho muito respeito pelas pessoas e eu queria buscar algo também para os irmãos deficientes auditivos. Então, eles precisam, gente, da nossa voz para eles se expressarem. Então, eles vão ver a nossa voz com os nossos lábios na leitura labial e eles com a máscara. Como é que eles vão ver, né, gente? Como é que eles vão se comunicar se eles precisam da nossa voz para se comunicar? E eles passam a entender com a nossa, né, com a leitura labial. Então, é uma necessidade muito grande para eles. Como a gente precisa das pernas para andar, eles precisam dos nossos lábios para eles entenderem, para eles se comunicarem. Então, nada mais justo do que também pensar neles, né, gente? E eu fiquei assim, pesquisando, pesquisando, sabe? Uma alternativa de como que eu poderia fazer para eles também se comunicarem, para eles também ouvir. Ouvir não, sabe? Praticamente ouvir, né, gente? A nossa fala, o nosso gesto sem ser pelos símbolos e ele precisando também da nossa voz, né? Da nossa leitura labial, porque eles se comunicam com a nossa leitura labial. Eu, há muito tempo, eu fiz, acho que foi uma das primeiras máscaras transparentes que eu pensei justamente, né, das pessoas se comunicarem e a menina pediu e eu fiquei assim, aí acabou eu fazendo e ela gostou muito. Várias pessoas gostaram. Inclusive, eu tô fazendo também, tá, gente? Outros modelos. Ah, Márcia, qual é outros modelos? Você sabe por que que eu também vou ficar um pouco calada? Por quê, gente? Porque eu tô dando o meu melhor. Mas na hora de visualização, na hora, sabe, das pessoas valorizarem, ninguém quer valorizar. Agora, quando as pessoas copiam conteúdo de outra pessoa, aí a pessoa vai lá, pá, enche de like, entendeu? Então, eu acho, assim, meio injusto, tá? Então, mas isso aí não impede de eu ensinar. Então, aqui tem essa máscara aqui que eu já mostrei pra vocês, tá, gente? Olha, fez maior sucesso, olha. Máscara maravilhosa, dá pra você dentista, dá pra você dama de companhia. Poxa, já pensou você tá lá com aquele velhinho, tudo velhinho, não poder ver um sorriso. E eles necessitarem, né, gente? As pessoas necessitam, as pessoas estão carentes. As pessoas necessitam do seu sorriso. A pessoa necessita de saber, de você passar aquele amor através do sorriso. É através do sorriso que você vai, as pessoas vão te analisar, vão ver se estão sendo bem aceitas ou não. Então, é primordial, né, gente? As pessoas terem o sorriso na face. E eu, gente, como eu tô falando pra vocês, eu pesquisei, aí eu falei, ah, a máscara 3D. Todo mundo sabe fazer, né, gente? A máscara 3D, aquela que tem a abinha, né? Aí eu peguei, analisei aquele molde, fui analisando. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, gente, o molde e dividi em três partes, olha. Em três partes. Tá vendo? Sendo que, essas duas partes aqui, que é as abas, eu peguei um tecido e dobrei ele, né? E reservei. Peguei essa parte aqui do meio e cortei, gente, num plástico cristal 10 milímetros, tá? Ou 10, a gramatura 10. As pessoas gostam de falar de gramatura, tá, tá, tá? Então, é gramatura 10, tá, gente? Aí, cortei esse aqui, sabe? E cortei esses dois aqui no tecido de algodão, tá? Num tricoline branco. Esse branco aqui. Num tricoline branco. E eu peguei, gente, e fiz... A máscara. Para os deficientes auditivos poderem se comunicar. Então, eles precisam, eles merecem, eles têm direito a ter uma máscara também. E não é só eles, tá, gente? Pode usar no hospital, as enfermeiras, acompanhante, sabe? De idosos. Pessoas que trabalham, assim, com dentista, vai ser bem legal essa máscara. Então, eu peguei, estudei, estudei, e fiquei, faz, desmancha, faz, desmancha, então, eu fiz. Olha. Olha isso aqui, gente. Eu fiz a máscara para os deficientes auditivos. Aí, o dentista pode usar, acompanhante, né, gente? De várias pessoas que necessitam e que podem falar, sabe? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Além de proteger, tá? Os nossos deficientes físicos. Olha, ela é toda tapadinha. Tá vendo? E eles vão ver falando aqui, ó. Tá vendo? Ah, mas fica um pouquinho de vapor. Fica, gente. Mas não é... Falando assim, direto, fica, né? Mas, entendeu? Mas nada como... Ele vai, sim, e sai, né? Olha. E sem contar que aqui... Olha aqui, gente. Isso aqui protege maravilhosamente. Você tá com uma máscara totalmente protegida. Entendeu? Então, dá pra você tratar da amor, da carinho. Com a máscara. Dá sorriso, gente. Dá sorriso pras pessoas. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? E você tá com o sorriso. E tá aqui, ó. A máscara... Legal. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, gente... Eu acho... Eu acho, gente, que eu mereço muitos likes mesmo. Porque, gente, isso aqui é um conteúdo, gente. Eu batalhei, eu pesquisei, eu montei uma máscara. Eu tô mostrando pra vocês uma máscara aqui que vocês podem procurar aí no YouTube. Que vocês não vão ver essa máscara aí em lugar nenhum. Entendeu? Então, ninguém pode dizer que eu peguei conteúdo de alguém. Isso aqui é um conteúdo que eu tô mostrando aqui pra vocês, de primeira mão. Algo que eu tava pesquisando e eu reformulei e eu fiz a máscara para os deficientes auditivos. Aqui tá, tá, gente? Então, vocês podem ver aí. Se vocês vão achar no YouTube. Então, isso aí é um conteúdo. Logicamente que eu não tô aqui de biquíni, eu não tô aqui pelada, eu não tô... Entendeu? Mas eu estou mostrando um conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês deem valor. Tá bom? Ó! Beijo no coração. Fiquem com Deus. E eu vou voltar trazendo mais. Se vocês querem novidade, vocês escrevam aí. Porque eu tenho uma outra novidade pra enfermeira. Tá, enfermeiras? Eu tenho uma novidade aqui pra vocês que eu tô com umas ideias aqui muito legais pra vocês. E a minha intenção, gente, além da brincadeira que eu tô aqui, é simplesmente ajudar. É o que eu falei pra vocês. Tudo que eu faço eu tenho que ter tesão. Tipo assim, na minha igreja tem pessoas que são enfermeiras. Então, eu penso nelas agora nesse coronavírus. Então, elas estão de frente. E tem médico. Então, a minha intenção é ajudar eles ali. Claro, gente, eu tô falando eles porque eles estão ali perto. Eu tô vendo eles, tá? Não tô falando de outras enfermeiras. Claro que é tudo enfermeiro. Se precisar de minha máscara, você faz uma máscara pra mim agora. Eu tô fazendo. Entendeu, gente? Então, não é isso. Então, assim, eu fiz, eu pensei neles, eu pensei nos deficientes auditivos. Então, tá aqui, gente. Eu acho que é válido, né, gente? Essa ideia aqui é válida. Entendeu? É algo bem legal. E tá aqui, ó. Não tem como dizer que eu não fiz, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Gente, querendo mais, é só escrever que eu vou voltar a trazer mais modelos pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.